Primeiro, essa reforma não é prioridade nacional, ela está fora de hora e de lugar, e com a pressa que foi, porque o relatório saiu ontem quase às 10 horas da noite. Então, nós vamos ter que aprofundar muita coisa que nem deu para fazer de ontem para hoje. O problema do Brasil hoje é a crise energética, a crise hídrica, o desemprego, a inflação, a pobreza, a crise sanitária, a crise ambiental, o presidente da República está passeando de moto. Mas eu queria dizer isso, ela não é prioridade. Segundo, não tem, o V. Exª continua negando, o impacto econômico. Acho que não é necessário ter impacto econômico, porque é coisa futura. Não, tem impacto. O impacto não é só econômico, ele é político, ele é social, ele é administrativo. Isso é falta de plano, entende? Então, é uma demanda imediata. Terceiro, as castas que não entraram. Então, a justificativa da inconstitucionalidade para não entrar os militares ou o poder judiciário e tal, não convence. Vamos fazer luta política, o problema é político. Os militares aqui viraram uma casta privilegiada, que, aliás, alimentam o golpe de Estado hoje no nosso país. E ninguém vai mexer com eles, como não mexeram na Previdência, como aumentaram os salários da cúpula que hoje, na rampa do Planalto, apoia a passeata de tanques. Isso é covardia. Eles têm que entrar, sim, entende? Porque nós não podemos pegar todo o resto do funcionalismo e dizer que aqui não pode. Então, eles que recorram depois ao Supremo Tribunal Federal, entende? Por vício de iniciativa ou coisa desse tipo. Vamos debater isso, entende? Por que não? Em quarto lugar, presidente, eu queria colocar o seguinte. Nós temos, sem dúvida, que discutir algumas coisas. Por exemplo, os chamados cargos de trabalho temporário com uma excepcionalidade. Eu acho que aqui reside uma enorme brecha. Nós temos que tapar essa brecha. E, mesmo a questão da estabilidade do regime jurídico, nós temos que levar em consideração se vale a pena, se nós precisamos de profissionais do serviço público que sejam atraídos para o serviço público. e não expulsos do serviço público. Então, quando a V. Exª fala da estabilidade, chegou à conclusão que a estabilidade é uma necessidade, até para a transparência da máquina pública, para a não manipulação da máquina, pelo coronelismo político e assim por diante. Então, o relator agora estava, rapidamente, ao que nós temos de tempo para discutir, colocando a questão das carreiras típicas ou exclusivas de Estado, não importa aí muito o termo. Mas eu acho que o relator nunca foi professor, nem médico. Então, o setor de educação e de saúde está escrito na Constituição. Dever do Estado, direito do cidadão. Os dois estão lá, saúde e educação. Então, um sujeito, quando se forma professor, ele vai ser professor. Entende? Ele vai ser professor. Ele pode dar aula no privado? Pode. Tem policial que faz bico. Entendeu? Por aí. E ganha mais no bico do que como profissional, às vezes. A questão não é essa. É que o cargo dele, se ele for bem remunerado no setor público, ele ficará no setor público. É o que acontece, geralmente, no terceiro grau. Então, é porque aqui o piso salarial nacional é muito baixo. O professor dá muito mais aula do que devia e recorre a outros setores, inclusive o setor privado. Mas isso não quer dizer a mesma coisa. A resposta que o SUS deu à pandemia, entende? Foi uma coisa que saltou aos olhos. Por que tem que ter serviço profissional? O sujeito está lá para cuidar da saúde pública. E não é por vaidade. Me perdoe, deputado Atomai. Não é por vaidade. É porque... E essa ideia de que no município eles ficariam na mão porque eles fazem contrato temporário, aí sim. É o coronelismo, é o fisiologismo e o clientelismo que mandam. Entende? Pelo contrário. Um professor vai ser professor, vai qualificar ele, vai ser submetido à avaliação e desempenho. Nós concordamos que já existia na Constituição. Finalmente, nesse pouco tempo, eu queria colocar a necessidade de retirar o artigo 37A. Ele é um jabuti, é algo para privatizar os serviços públicos. Não tem limite isso aqui. Na verdade, pode haver uma substituição total pelo mercado. E nós sabemos o ímpeto de governos para privatizar o Estado brasileiro. Por isso, ele precisa ser suprimido. E já seria um grande avanço a supressão do artigo 37A, presidente. Peço ao relator que leve em consideração isso. Não vale a pena manter esse artigo. Esse artigo é a porta do inferno. Entende? E ele será a descaracterização do serviço público brasileiro. Obrigado, presidente. Obrigado.